Há quase um mês, Tiago Zesta, Vales da Silva, de 18 anos, deixou o Recife para tentar realizar o sonho de ser jogador profissional de futebol. Foi a última vez que a mãe viu o filho com vida. Na madrugada do último domingo, ela recebeu a informação por telefone. Tiago havia sido assassinado. Eu estava em Catar dormindo, porque foi na madrugada do sábado para o domingo. O rapaz que estava dando a força, revelando eles aos clubes, ele foi na casa da minha mãe e ligou para mim. Eu não quis. Quando eu vi ele chorando, eu disse que alguma coisa aconteceu, mas eu não sabia que tinha acontecido. Estava feliz, muito feliz ele. O menino muito alegre, ele sempre alegre, sempre com o sorriso dele no rosto. Com a vontade de vencer. Ele sempre dizia, amanhã um dia eu vou chegar lá e vou realizar o sonho da senhora. Vou transformar a vida da senhora e do mesmo irmão. O jogador participava de uma festa quando homens armados invadiram o local. Tiago foi colocado à força em um carro e morto a poucos metros dali. O crime pode ter relação com uma foto e, principalmente, pode ter sido por inveja. De acordo com o tio de Tiago, o gesto feito pelo sobrinho da foto faz alusão a uma facção criminosa rival a que cometeu o crime. O jogador não tinha conhecimento disso e a foto teria sido enviada para os assassinos pelo jogador dono da casa onde Tiago participava da festa. Ele veio fazer isso por causa do sentimento de inveja que chegasse lá no clube e ia tomar o lugar dele, alguma coisa assim. Então, ele fez a cabeça dos pessoal lá da área, dos traficantes, da facção e armou tudinho. A prova é tão grande que tiraram ele da festa do próprio amigo. Só quem conhecia o amigo, que o meu sobrinho chamava ele de irmão, só quem conhecia eles dois era quem estava do clube. Quem era do clube? O próprio menino da festa. Então, não tem lógica. Eles, como conheciam o menino da festa, tirou os dois. Tirou dois por quê? Porque nem a própria facção sabia quem era Tiago. Para tirar a certeza, liberou um quando descobriram, liberou um e matou ele. Até agora, a polícia do Acres já prendeu oito pessoas. Entre elas, os atiradores e o líder da facção. O corpo de Tiago foi sepultado no cemitério de Casa Amarela, no Recife.